Aqui, aqui. Cansou de mandar fogo aí, já, gente. Isso é verdade. É, tá, não vai. Aqui, canta, hein. Tomado com foito, né? Isso aí, Marilena, os brigadistas. Em vez de apagar o fogo, tá atacando fogo. É brincadeira. Aí. Quem que paga fogo no pantanal, Marilena? Você viu, Marilena? Isso que é brigadista, né? O herói do fogo, né? Olha. Tão simples e fácil, né? Vamos lá. Quanto que paga o fogo? Se inscreva no canal.